Reconstrução Quando a esperança se desvanece no coração das pessoas, os dias iluminados e maravilhosos deixam de existir para elas. Desta maneira, noites frias e tenebrosas começam a exercer em suas vidas um forte domínio, escravizando suas mentes e prendendo-as a correntes de medo e desilusão. Desistir de ter sonhos é colocar peso demais sobre si próprio, é ser desonesto com as leis da vida, é trazer um choro constante para a alma, é abster-se de coisas sublimes e valiosas, é fechar as portas para o amor e a fé, colecionando assim os mais incríveis e inacreditáveis fracassos. A esperança é uma chama que precisa permanecer acesa em cada um de nós, porque é através dela que concretizamos os nossos projetos e fazemos de nossa história um exemplo a ser seguido. Uma alavanca para as pessoas que estão descrentes e paradas no caminho, à mercê da sorte, expostas a todos os tipos de brutalidades e covardias alheias. É claro que normalmente sempre há um motivo para que as coisas na nossa vida saiam do lugar, pois ninguém vai parando ou se perdendo no tempo à toa. Quantas vezes somos vítimas de perseguidores, pessoas que não se contentam com aquilo que temos, fazendo questão de não enxergarem que tudo o que adquirimos foi conquistado com esforço e mérito e jamais pelo acaso. Amigo, todo um conjunto de coisas negativas ao longo dos anos cercaram seus pensamentos, seu lar e sua vida, promovendo um imbróglio aparentemente impossível de ser desfeito. No entanto, há um tremendo engano nas entranhas dos que te cobiçam e invejam, porque se esquecem que você é uma pessoa de fé e que você tem um Deus maior do que tudo o que está enfrentando. E que dentro de você, dia após dia, um crescente desejo de vencer e se libertar de tudo o que te prende e o impede de ser feliz, vai tomando forma e aos poucos vai pintando um novo quadro em sua vida, emoldurado por suas poderosas orações e clamores saídos do fundo de sua alma. Uma nova profecia se cumprirá em seus dias, que é a profecia da reconstrução. Novos portões serão colocados em seu coração e mente. Muros altos e fortes serão erguidos e sua casa de sonhos que havia ido ao chão, tijolo por tijolo, será reconstruída por Deus, o único que junto de seu filho Jesus Cristo, não te abandona nos momentos difíceis e não cessa de te dar atenção, amor, carinho, afeto e os abraços que trazem a todos os seres humanos que o buscam, o calor e a confiança, a fim de que todos possam sempre seguir em frente, almejando alcançar os seus ideais. Você está ouvindo esta mensagem porque é uma pessoa especial. A voz da esperança, vinda do trono celeste, quer entrar e fazer morada em todos os compartimentos do seu ser, para que em forma de uma grande e forte mão estendida, te traga de novo aos momentos de alegria, fazendo-te acreditar que tudo dará certo em sua vida. A partir de agora, ignore toda a pobreza de ideias e de julgamentos nocivos que fazem contra você aqueles que não têm o temor nem a luz de Deus em seus corações, e se deixe conduzir por tudo o que é mais puro, santo e honesto, a fim de que o farol instalado em seu coração te guie por veredas de justiça e de paz, por pastagens verdejantes e por águas tranquilas e cristalinas, te revelando e confirmando que o Senhor é o teu pastor e que nada e nem Ele próprio jamais te faltará. Que Deus te abençoe em sua caminhada e lembre-se, mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum, porque Cristo sempre estará contigo. Amém. Amém.